Vamos tirar agora Deixa que eu fecho Não se preocupe de molhar o pano não Não, não se precisa se preocupar Olha que delícia Que peso Comidinha da hora Vamos dar no começo De pôr no lugar pra pegar todo mundo Sentando Aqui ó, tipo naquela pintinha ali Pega, como? Eu sei, como? Pega, como? Vai ficar de cor Alguém vai ficar de moça Então senta aqui pra cá E se você quer ver o Big Brother Aí ela assiste e vai Não, não dá esse carro pra mim Você quer pôr pra você, Camila? Mas não põe tão pouco Deixa eu pôr pra mim Você vai pôr pra mim Você vai pôr bem na frente da câmera Vamos sentar? Não vai ser Deixa eu pôr pra mim Tá bom Tá bom Você vai sentar aqui? Posso? Tá bom Então eu vou sentar aqui Então eu vou pôr suco Posso pôr suco pra você? Se eu também não gosto Pode pôr Se eu puder Se eu puder Se eu puder pujar, se eu não puder Ah, eu não vou aparecer Você não tá aparecendo? Não sei, acho que não Então eu vou filmar um por um Comendo, vai, vá Obrigada Experimenta um pouquinho Precisa sentar aí mesmo a sua pessoa? Não, não Nossa, eu tenho que primeiro filmar pra comer Eu tenho, vai Eu acho tão horrível Hummm Tá bom, tá bom Hummm Agora é a vez da Nossa Convidada especial Uhuuu Aê, mãe Eu adoro as mãos do seu queijo Jão da carniceria Hummm 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 E quem vai filmar isso? É, pode ser Vai Delícia Hummm Agora é a vez da Bruna Tô terminando de se servir Que ela serviu todo mundo Roubando todo queijo da colher Se eu conseguir saltar Hummm Aquele orelha ficou ótimo Ficou Esse suco também tá show É especial da Tang Edição especial A produtora que fez É sempre bom ter uma produtora Como essa no nosso estilo E agora Eu te dou Nada mais ou menos Nada mais importante no final Mas é muito bom Que achou? Nossa, ficou muito bom Bom, vocês anotarem a receita mesmo Ficou uma delícia, tá? Nosso programa vai encerrar por hoje Tenha uma boa noite Para as informações dentro do nosso blog www.cozinhandocomasmeninas.com.br Quem sabe mais tarde tenha mais vídeos interessantes E nosso saldo de bate-papo Tchau, tchau, gente Beijo Tchau Fiz boche Tchau 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 Tchau